O que é meu avião? Pará! Outro dia conheci só pensando em você Meu bem, nunca mais o que ser Se tanto bem que você, meu Deus Ainda ontem você, quase na noite ou não Não faça assim, eu morro nesses rios Eu lembro de calor da sua presença Na chegada de um avião Vou logo pra te encontrar A saudade me aperta aqui Quero logo te abraçar Quero logo te abraçar Exatamente Outro dia amanheço só pensando em você Nunca mais eu me esqueço Tanto bem que você, me feliz Mas não, nem você Quase me abandonou Não faça assim Não faça assim Eu não aguentei esse frio Não é de calor Não faça assim Não faça assim Não faça assim Não faça assim Quero logo te abraçar Não faça assim 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 Quero logo te abraçar, beijar Uma cegada Quero logo te abraçar, beijar Quero logo te abraçar, beijar